Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Finalmente! A gente veio trazer o último perfil solo dos meninos do BTS, o do Tei, o nosso V. Finalmente, Kim Terrian, chegou a sua hora. Eu sei que vocês armam desde que a gente começou essa série no canal, de presentear os meninos na época do aniversário deles com o perfil solo aqui no canal. Estavam ansiosíssimas pelo perfil do Tei. O novo dono do Instagram, né, já que ele tá batendo os recordes todos aí de pessoas que mais seguem, mais ou menos, enfim, todo mundo sabe do poder desse homem. Ele é maravilhoso. E finalmente a gente vai contar a história dele aqui pra vocês. Mas se você já chegou nesse vídeo, finalmente, Armin. A gente tá presenteando vocês com o perfil solo do Vi. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, engaja com o comentário. Por favor, não te custa nada e ajuda muito essas garotinhas aqui, tá? Sim, são só 5 segundos do seu tempo, é muito rapidinho. Além disso, vai seguir a gente nas redes sociais também? Por favor, vai seguir a gente! Não custa nada no Instagram, a gente tem Instagrams pessoais, o Instagram do canal. A gente tá na roxinha assistindo drama, assistindo reality show. Estamos em todo lugar dessa internet. Você não tem desculpa pra não achar a gente. Vamos te dar 5 segundos pra vocês seguirem a gente no Instagram. É pra ir. Já foi? Dá pausa e vai. Voltou? É pra ir. Já foi? A gente só vai começar o vídeo depois que você tiver seguido a gente. Seguiu? Então bora. Kim Taehyung nasceu em Degu em 30 de dezembro de 1995. Mais conhecido na carreira musical por seu nome artístico Vi, é um cantor, ator e compositor sul-coreano. Tornou-se popularmente conhecido por ser integrante do grupo sul-coreano BTS. Durante muito tempo ele morou com seus avós na fazenda, por seus pais não poderem estar criando ele naquele momento. Então ele foi criado grande parte da vida dele pelos avós. Por ter passado muito tempo no interior, ele chegou a pensar que um dia ele seria fazendeiro. Mas ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo um amor muito grande pela música. E ele conversando com o pai dele, o pai dele encorajou ele a começar a fazer aulas de saxofone. metal Titan, como se não eram Büygenspao, não podia saber como se não era não, não tinha como ser offense tão adulta? Se não eram B Verse 80 foi o Se석ofoneista? Vamos dizer o Senior Force dos dos anos, mas acho que você não O Sexo Se esconderou E aí no ensino médio ele iniciou suas aulas e ficou durante anos Até que o sonho aumentou e ele falou Cara, eu acho que eu quero ser idol E nesse meio tempo ele começou a fazer o que? Aulas de dança também Porque idols tem que dançar, né? E a história da audição dele pra Big Hit é até bem engraçada Ele na verdade foi acompanhar um amigo na audição E a galera da Big Hit olhou pra ele e falou Cara, você não quer fazer audição não? Você é muito bonito, você não quer fazer um teste aqui com a gente não? Depois que ele conversou com o pai dele, o pai dele autorizou Ele fez a audição e ele foi o único que passou na cidade naquele dia Coitado do amigo Ai gente, é porque era pra ser, né gente? É porque era pra ser V, V, é verdade que você nunca pensou em audição para o BTS? Você só foi para a audição para suportar seu amigo? Swag É verdade Sim O que aconteceu com seu amigo? Olá, quer dizer Mas todo mundo sabe que a vida de trainee não é nada fácil Depois que ele foi admitido na Big Hit, ele chegou a dizer até num programa de variedade E o Quiz on the Block Que era muito complicado pra ele, tipo assim, tentar se livrar de sentimentos, né? Tipo, ficar um pouco mais robótico Porque toda vez ele via meninos entrando e saindo no programa de trainees E ele acabava criando conexões com essas pessoas E elas tinham que ser demitidas depois, desligadas, né? Já que elas não conseguiam fazer a nota de corte pra permanecer ele treinando na Big Hit Então ele começou a ficar, tipo assim, meio que melancólico com aquela situação Mas depois de um tempo não tinha muito o que fazer Era assim que a vida de um trainee é A gente não pode ficar muito apegado Porque a qualquer momento, tanto você quanto seu amigo Que treina com você muito e podem ser cortados É a vida de um idol, não tem muito o que fazer Mas ele falou bastante disso ao longo da sua carreira mesmo Dos momentos dele como trainee O interessante sobre o V é que ele costumava ser um membro secreto do BTS Antes mesmo do BTS debutar, eles tinham um projeto pré-debut Como maioria dos grupos de K-pop O Instagram do BTS foi inaugurado em 2012 O RM foi o primeiro membro a se apresentar Os meninos já eram carinhas meio que semi conhecidas ali Do público que já estava esperando esse grupo Que se chamaria BTS a debutar Ninguém sabia da existência do V Sabe por quê? Porque ele nunca tinha feito uma aparição pública Até o debut com No More Dream em junho de 2013 Então foi muito louco para as pessoas perceberem Que o grupo na verdade não seria composto por seis integrantes E sim por sete Ninguém conhecia ele E é muito louco pensar revirar a volta do destino Que ele literalmente foi de membro oculto A face do BTS nos últimos oito anos É bizarro toda essa história Mas obviamente louco que as fãs conheceram um pouco mais dele Se apaixonaram, se encantaram com ele E rapidamente ele foi integrado ali ao fandom Ninguém estranhou depois de conhecer um pouquinho mais desse garoto Exatamente E ele chegou a revelar também que isso era um pouco difícil para ele de lidar Porque como ninguém conhecia ele Ninguém sabia quem era ele Ele era um membro secreto Ele sentia que ele poderia ser cortado do grupo a qualquer momento E não só a fama dele foi aumentando depois do debut do grupo Mas a necessidade dele dentro do grupo também A importância dele dentro do grupo Foi só aumentando ao longo dos anos Que ele foi se interessando não só pela parte performática do grupo Mas pelos bastidores Como compor músicas Escrever melodias E ele começou a fazer parte de diversas produções de músicas do BTS Como Hold Me Tight Boys With Fun Inclusive no single run E com essa experiência que ele foi adquirindo ao longo dos anos Ele em 2016 lançou sua primeira música solo Junto com o álbum Wings do BTS Que foi a música Stigma E essa música ela é muito catártica Ela é muito profunda Ela fala sobre se desculpar por um erro irremediável E a voz do Tae é extremamente profunda Então combina muito com toda a vibe da música Em 2016 também ele fez uma coisa muito especial Que até hoje nenhum membro do BTS fez Que é o quê? Um debut na atuação Ele participou de Huarang Se você não sabe o que é Huarang A gente tem aqui O quê? Uma review no canal É um drama protagonizado pelo Pac So John Pelo Pac Unchick Pelo Tae Por várias outras pessoas E esses são os meninos que até hoje são dos melhores amigos dele Eles compõem aí a Uga Squad Que a gente também Inclusive temos vídeo disso aqui no canal No Epic Friends Mostrando um pouco mais da amizade do Tae Com seus melhores amigos, né? Atores e produtores e afins E o interessante é que além de ter sido o primeiro trabalho dele Ele também foi a primeira OST junto com uma colaboração com o Jim Even if I die, it's definitely you E até hoje na nossa opinião é um dos melhores OSTs A gente não tá querendo puxar sardinha pro BTS Nem pro Tae não, nem pro Jim Mas realmente é uma OST maravilhosa Que combinava bastante com a vibe Tanto do drama quanto do personagem dele Enfim, um hino Inclusive sobre o seu primeiro papel Ele chegou a dizer o seguinte Huarang é um trabalho que me fez perceber muitas coisas E que me deu lindas e inesquecíveis memórias Eu estava feliz por ser capaz de rir e chorar junto com o Han Sang no drama E viver com ele Espero que a sinceridade que senti em Han Sang Também tenha sido transmitido aos telespectadores E em 2017, pra poder comemorar o quarto ano do BTS O B lançou a música 4 O'Clock junto com o RM E essa música é tão maravilhosa, né? Fala sobre aquele tipo de amizade que você tem com uma pessoa Que as dores dela se tornam a sua agonia E foi muito bonitinho que uma vez No Fan Café O Namjoon chegou a dizer que o Tae escreveu essa música pro Jimin Pensando no Jimin Que a pessoa que ele fala na música é o Jimin E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a amizade dele com o Jimin A gente também tem o Epic Friends dos dois Essa amizade maravilhosa Dos soulmates da nação Então clica aqui pra saber um pouco mais Não curiosamente o Tae é a pessoa que mais tem Epic Friends Aqui no canal Porque ele é um homem muito especial E ele tem muitos amigos verdadeiros E eu acho que isso diz muito sobre ele É muito difícil você ver uma pessoa que já tá chegando Pros seus 30 anos Ter tantos amigos sinceros e tal E eu acho que isso diz muito, né? Diz muito sobre ele Já que a gente não pode conhecer ele a fundo de verdade, né? Por ele ser uma pessoa pública que a gente nunca vai ver ao vivo Eu acho que isso deixa nas entrelinhas coisas muito importantes E no final do ano a gente veria um marco na história, né? A gente teria Kim Taehyung encabeceando a lista dos rostos masculinos mais lindos do mundo Isso com certeza foi um divisor de águas Tanto na carreira dele quanto na carreira do BTS Todo mundo ouviu falar do Tae e do BTS Por causa dessa lista, gente Com certeza Ele foi capa do Google Gloss, da Candy Qualquer... Minhas amigas nunca conheceram nada de K-pop, né? Não sei o que... Elas sabiam que eu gostava de K-pop E todas me encaminharam Essa headline, essa manchete na época Falando tipo, velho Esse menino é daquele grupo que você gosta Ele literalmente ficou uma face muito conhecida no mundo inteiro Ele ficava disputando versus Chris Pratt, Chris Evans E todo mundo Gente, quem que é esse coreano? Tipo, é um marco muito histórico no K-pop Porque essa lista chegou em várias bolhas Não só no K-pop Exatamente A gente ter uma pessoa sul-coreana encabeceando a lista Com certeza é muito histórico É muito representativo e significante, né? Em maio de 2018 A gente teria uma outra música solo oficial Lançada pelo Tae através do BTS Que seria o trailer Singularity Pro próximo trabalho deles Pro álbum Tear Que na minha opinião até hoje é um dos melhores álbuns do BTS Inclusive a gente teve a honra e o prazer de ver Essa performance ao vivo Na turnê de 2019 que passou pelo Brasil Foi um momento maravilhoso O Tae entregou e serviu tudo e muito mais do que a gente tava imaginando Gente, ninguém esperava dele começar aquela música numa cama Era um ataque à nossa sanidade mental Mas a gente não está reclamando É uma música muito sexy É uma música muito diferente É uma música muito aveludada Que novamente combina muito com a voz aveludada E muito significativa do Tae E uma coisa muito interessante aconteceu nessa era Ele foi elevado à parte da dance line Porque era inegável, né? Todo mundo já sabia que ele era um ótimo performer Que ele dançava muito bem Só que ele não era tecnicamente parte da dance line ainda Mas até o coreógrafo do BTS falou Que tudo que ele fez Que ele entregou Que ele serviu pra gente Na coreografia dessa era Ficava inegável Ficar, tipo, negando Que o menino era apenas mais um dançarino de apoio do BTS Não tinha como a gente esconder mais Ele era realmente um main dancer de mão cheia Em qualquer outro grupo Ele seria considerado main dancer Por que ele não seria considerado dentro do BTS? Então foi muito legal Eu acho que pra ele Foi uma conquista pessoal E essa música foi reconhecida E bateu vários recordes Enfim, né? Todo mundo sabe da era do Tae em singular A gente não precisa nem se alongar Em janeiro de 2019 Vi lançou sua primeira faixa solo Fora do BTS A música Scenery Através da página de SoundCloud do grupo A música foi escrita e composta pelo Tae E ela foi extremamente elogiada por muitos críticos Que inclusive compararam a música com Mergulhar no diário Como se você estivesse mergulhando no diário do Tae Sete meses depois Ele lançou sua segunda música solo E sua primeira em inglês Intitulada Winter Bear Acompanhada de um videoclipe Autodirigido no canal do BTS No YouTube em agosto Foi ele que produziu essa faixa E foi ele que fotografou também A foto da capa da música Com o seu pseudônimo Vanti Em 2020 ele traria pro mundo Uma outra música que quebraria muitos recordes E seria sua segunda OST E dessa vez colaborando com o drama De um dos seus melhores amigos Do meu mozão Pax Sojun Na discografia da OST De Itamoclass Que foi um dos maiores dramas do ano Todo mundo sabe Esse drama é maravilhoso Que a gente também inclusive tem o que? Um desenho De Itamoclass aqui no canal A gente ama muito esses homens todos Da Ogas Colley A gente acompanha eles demais E como a gente falou O V quebrou diversos recordes Quando essa música veio ao ar Estreou ali no drama A canção recebeu críticas muito favoráveis Por sua composição Desempenho vocal Letras calorosas Estreou no número 2 Na US Digital Song Da Billboard Tornando-se a estreia mais alta Pra um solista coreano Naquela parada Ainda em 2020 Ele lançaria sua terceira música solo Dentro do BTS Junto com o álbum Map of the Soul 7 A música Inner Child E segundo o Namjoon Que ajudou muito o Tae A produzir e a compor essa faixa O Tae tava muito envolvido Ele participou de todos os processos Ele dava sugestões o tempo todo Ele realmente mergulhou de cabeça Nesse processo E essa música é basicamente Uma carta do Tae atual Pro Tae Hang Criança Pro Tae Criança Pra criança interior Que ainda existe dentro dele E no final do ano Ele lançaria uma música de Natal A sua primeira música natalina pra gente A música Snow Flower Em parceria com o Pink Boy Que também faz parte do Uga Squad Né gente Essa amizade é maravilhosa É linda E a gente teria aí Uma parceria dos dois juntos Nessa música de Natal Que aqueceu todos os nossos corações Adivinha só o que aconteceu agora Nesse finalzinho de ano Uma quarta parceria com o Uga Squad Ele reproduziu a sua terceira OST oficial Pro drama novo do Tchue Ochi Que também faz parte do Uga Squad No drama novo Our Beloved Summer E de novo foi super bem recebida pela crítica Como a música casava não só com a história do drama Pela sua letra E também pela voz melodiosa do Tae Gente, sério Tudo que ele faz Tanto com o Uga Squad Quanto em OST É sempre um estouro E agora como a gente falou A gente foi surpreendido com o BTS Criando finalmente Depois de quase 10 anos de carreira Suas contas pessoais No Instagram Inclusive o Tae tá lá Com a conta mais seguida Dentre os meninos As fotos mais curtidas Inclusive o Yontan O cachorrinho dele Fazendo uma aparição pública Nas redes sociais E recebendo uma chuva de like Ele bateu o recorde E sendo a pessoa Atingir 20 milhões de seguidores Mais rápido na história da plataforma Gente O poder Aceita porque dói menos Literalmente assim Ele é muito poderoso E pensar Que literalmente Há 8 anos atrás Quando o BTS Tava pra debutar Ninguém nem sabia Da existência dele no grupo Ninguém nem imaginava Que teria um sétimo membro E hoje que sai Ele é o membro mais popular Ele começou literalmente Não sendo nada no grupo A não ser um integrante Ele não era um main vocal Ele não era um main dancer Ele não era nada Ele não era um visual E hoje ele é visual Ele é dancer Ele é face E ainda De vez em quando Ainda fica se aventurando Nos rap Que o sonho dele É ele invade Os stages da rap line Cara Ele é um menino Que tipo assim A força de vontade E o foco dele Levou ele a lugares Inimagináveis Ele literalmente Poderia ser só mais um membro Lógico que a gente Não quer menosprezar Nenhum membro todos Eles são muito importantes Não só no BTS Na história de grupos do K-pop Só que a garra do T Levou ele pra lugares Onde ele é essencial Em praticamente Todas as funções De um idol dentro do grupo É muito louco pensar isso Inclusive por trás das câmeras Porque ele também gosta muito De se envolver Em tudo que é por trás do BTS Sabe? Tudo que envolve Nas produções e composições da música Ele adora estar ali envolvido nisso também Não só na composição de música Na composição de arte Para as coisas do BTS Nas filmagens Ele é um cara que se liga Em fotografia Em filmagem Em pintura Em desenho Ele é um cara muito foda Ele é um gênero Ele é de uma alma muito sensível Eu costumo dizer Que ele é uma alma velha Presa num corpo De um rapaz de 26 anos Sim E ele é uma luz, né? Ele é uma luz nesse mundo E agora Há pouco tempo atrás Ele lançou um teaserzinho No Instagram De uma música nova Uma música solo Um videozinho dele dirigindo no carro Com essa música tocando no fundo Segundo ele É uma música que ele escreveu Já há muito tempo Mas que ele ama E quem sabe ele um dia não lança essa música pra gente Será que ele não vai lançar oficialmente? Uma coisa também que aquece muito meu coração Isso aqui é não oficial Mas muitas árvores estão chegando à conclusão De que quem filmou esse vídeo Foi o J-Hope Já que ele e o J-Hope E as famílias do J-Hope e do V Estão passando aí Estavam passando um tempinho juntos no Havaí, né? Para as férias Então isso deixa meu coração ainda mais quentinho Porque aquele vídeo fofo foi gravado por uma pessoa do BTS também Enfim Ai, que amor Os meninos são muito apaixonados pelo Tei O Tei é um menino igual a gente falou Talvez seja o mais popular Ele é um cara muito luz Ele é muito especial Ele é um cara muito luz Ele é muito popular na vida real Ele tem muitos bons amigos Ele é um cara muito família Ele é um cara que se debulha em lágrimas quando precisa Ele é um cara que Quando ele quer mostrar pra gente alguma coisa Ele realmente rasga a alma Pra gente chegar a ver até a última parte que ele quer nos mostrar Ele é um cara maravilhoso Assim, muito além do rosto perfeito dele Muito além Muito além Muito além do que se vê O rosto perfeito dele é a pontinha do Iceberg Porque ele é infinitamente mais bonito por dentro Exatamente Tipo, o tanto que ele é bonito por fora É tipo, multiplica por 30, 50, 500 vezes É o que ele é por dentro Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Finalmente a gente chegou ao fim Nossa jornada com o BTS Demorou um ano pra gente completar Mais de um ano pra gente completar Mas finalmente a gente chegou aqui E é isso, Armin Se inscreva no canal Dá like nesse vídeo Tudo de ser Vai seguir a gente nas redes sociais Sim, e comenta aqui embaixo também Qual o seu solo preferido tem Que a gente quer saber Um beijo Anião